Amado e amada de Deus, hoje é dia 19 de agosto, hoje é segunda-feira e vamos lá para mais um encontro com Deus e iniciar a nossa semana pedindo o Senhor abençoa no Senhor, né, vos entrego a minha vida, confio em vós e nada, temo, né, não temo, Jesus, eu confio em vós, né, então que eu possa já confiar e entregar meus projetos nas mãos de Deus, o Evangelho de hoje de São Mateus capítulo 19 versículos de 16 a 22, naquele tempo alguém aproximou-se de Jesus e disse, Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, porque tu me perguntas sobre o que é bom, não só é o bom, se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos, o homem perguntou, quais mandamentos? Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus, tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu, se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, essa passagem mexe muito comigo, mexe muito comigo, porque eu acho que ela tem tanta coisa para nos ensinar. A primeira coisa é porque alguém se aproxima de Jesus preocupado com a vida eterna. E aí, para mim, já acho importante, porque às vezes a gente só está preocupado com a vida terrena, né? Eu só estou preocupado em pagar minhas contas, eu só estou preocupado, né, ali, se eu vou ganhar o dinheiro no final do mês, se eu vou ter saúde, é a preocupação terrena. Ele estava preocupado com a vida eterna. Então, já vê que esse homem era diferente. E aí, Jesus fala, olha, ué, se você quer viver a vida eterna, vive os mandamentos. Ele pergunta, quais mandamentos? E Jesus cita ali os mandamentos dos dez mandamentos, que ele já conhecia, né? E aí, então, Jesus está dizendo, olha, caminho para o céu, vivência dos mandamentos. Você sabe todos os mandamentos? Aí já está o primeiro ponto, caminho para o céu, vivência dos mandamentos. O que que acontece? Ele fala para Jesus, olha, mas tudo isso eu já vivo. e eu já fico intrigado que eu falo, gente, esse homem era diferenciado, diferenciado, não era um homem qualquer. Era um homem preocupado mesmo com o céu. E ali, Jesus fala para ele, só te falta uma coisa, vende tudo o que você tem e me segue. Aí que entra, assim, o ponto que eu fico pensando muito, né? Por quê? Quando Jesus fala isso para ele, Jesus está dizendo, olha, sabe a única coisa que está te atrapalhando na tua vida é o teu apego ao dinheiro, né? O que está te atrapalhando na tua vida é o teu apego. Então, eu quero te apresentar um outro caminho. Qual o caminho que Jesus oferece? conhece o seguimento dele. Só que ele não conseguiu seguir. Ele foi embora triste. Ele foi embora triste. E aí, se comprova o quanto que Jesus falou era verdade. Jesus identificou qual era a pedra de tropeço dele. Qual era a sua pedra de tropeço? E é interessante porque, assim, eu fico pensando, esse homem não tem nome. Esse homem não tem nome. É um jovem sem nome. E a Sagrada Escritura, ela ela revelou os nomes daqueles que seguiram Jesus e fizeram a diferença. Esse homem poderia ter um nome. se ele, se ele tivesse sido capaz de deixar tudo. Seguiu Jesus, com certeza, ele teria sido um dos doze apóstolos. Com certeza. E aí, então, ele nunca mais ficamos sabendo mais nada dele, né? Não sabemos se ele fez o bem, se ele fez o mal, mas ele não se perpetuou, né? E sabe uma das coisas que eu penso bastante? É que a nossa vida, ela precisa ser vivida de uma forma que tenha sentido. É tão bonito a gente olhar para as pessoas que já morreram, mas elas continuam vivas pelo bem que ela deixou plantado, né? Esse homem, ele não se eternizou, assim como os apóstolos, assim como tantos outros santos. Não se eternizou porque ele nem nome tem. Nem nome tem. Aqui é importante para a gente pensar, né? Se as nossas escolhas têm nos eternizado. E uma das coisas que pode nos eternizar é o bem que nós deixamos feito. Seguir Jesus nos leva a fazer o bem. Esse homem, ele foi embora triste, porque ele foi incapaz de vencer a sua pedra de tropeço, né? Que talvez era ali, né? A ganância de querer ter mais, ter mais, ou a insegurança de viver da providência de Deus, né? Possamos nós aí, né? Pensar se nós também somos capazes de escolher Jesus. Lógico que você não vai precisar vender tudo, não. Mas que você possa escolher, né? Seguir Jesus. Um seguimento que faça a diferença. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.